Música Bençãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Juízes, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. A palavra diz, então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor, ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodearei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os que viajaram iam por atalhos desviados. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei até que eu me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por ventura escudo ou lança entre quarenta mils em Israel. Meu coração inclinava-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bem, dizei ao Senhor, louvai-o vós. Os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre recos tapetes, e vós, que andais pelo caminho, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descia às portas. O tema de hoje, Cântico de Vitória. A minha recomendação, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Cântico de Vitória. Este é um salmo cantado por Débora, profetisa, esposa de Lapidote, da tribo de Naftali, contada entre os juízes e que ministrava os montes de Efraim. Neste tempo, uma confederação de reis cananeus liderados por Jabim dominava e oprimia Israel. Jabim tinha 900 carros de ferro e um poderoso exército, mas Baraque e Débora, com a forte ajuda de Jeová, foram vitoriosos e Cícera, comandante do exército cananeu, foi morto por Jael, uma mulher simples do clã dos Quineus. Mais tarde, Jabim, rei de Canaã, foi totalmente destruído por Israel, conforme Juízes 4, versículo 24. Neste salmo, Débora convida o povo a louvar o Senhor pela vitória, conforme Juízes 4, versículo 3. Ao tempo de Débora, Israel estava sob a desgraça da servidão restante da apostasia, pois tinha escolhido deuses novos, conforme versículo 8. Mas o povo se arrependeu, chamou por socorro e Deus lhe deu miraculoso livramento. Sempre há uma esperança para os que confiam na misericórdia de Deus, mesmo que estejam sofrendo as consequências de terem abandonado a Deus. Ao se arrependerem, aclamarem a Deus, o Senhor lhes dará a vitória. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Em Juízes 4, versículo 24, diz, Após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, e o rei cananeu foi completamente destruído pelo exército de Israel. Observe que a vitória foi gradativa, foi destruída aos poucos. Muitas vitórias em nossa vida serão de maneira lenta e gradativa. Isso mostra da importância da perseverança em permanecer lutando na guerra. No capítulo 5, é o cântico de Débora. Ela começa a trazer lembrança do improvável na intervenção divina. Um cântico de vitória triunfante dada por Deus, valorizando os valentes que foram para a guerra lutar com ela. Mas os que te amam, sejam como o sol quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante quarenta anos. Juízes 5, versículo 31. Em Juízes 4, versículo 3, diz, Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro, e por vinte anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora foi descrita como profetisa e juíza. Em um momento de desespero, ela despertou o seu povo para a luta. O povo estava vivendo uma crise de opressão. Havia abusos, crianças desaparecidas, mortes, mulheres eram levadas como escravas sexuais, propriedades saqueadas, rebanhos roubados. Além disso, o exército de Jabim, liderado por Cícero, era bélicamente mais poderoso que o exército de Israel. Novecentos carros de ferro. Com esse grande poder militar, isso intimidava os israelitas, trazendo um grande temor a Israel. era praticamente invencível. Mas aqui há um propósito. Uma palavra de despertamento através de uma mulher que despertou uma nação. Uma mulher determinada, focada e comprometida. Ela foi uma líder em tempos difíceis, na qual Deus procura homens e mulheres como o espírito de Débora para esse tempo. O despertamento do povo. Quando se viram oprimidos por Cícero, capitão do exército de Jabim, rei dos cananeus, os israelitas apelaram para Débora. Então, pela direção de Deus, recorreu a Barak para que ele liderasse os israelitas contra Cícero. Porém, Barak disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Barak. Entretanto, deixou claro que, devido ao modo como Barak agiu, não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. Aleluia! Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Vamos nos conectar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado Mestre, suplicamos-te que nos ajudes a permanecer fiéis a Ti, sem jamais abandonarmos a nossa fidelidade, porque sabemos que o Senhor está conosco, mas, Pai, precisamos que nossos olhos humanos possam olhar o sobrenatural. Por isso pedimos, neste momento, pensamentos ungidos através do Espírito Santo. Pai, apresentamos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, pelas perturbações mentais, pelas perturbações na área da saúde, na área das finanças, na área do relacionamento. Pai, ajude aquele encarcerado, ajude aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, Pai, na sua santa autoridade, em concordância com o seu Filho Jesus. Jamais abandonaremos a nossa fidelidade para contigo, Pai. Faça o milagre acontecer. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor. Amém. 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 Amém.